Diga sim para quem defende você. Com as informações do Tricolor, o Calhão Dornelis está conosco, vai atualizar a Semana do Grêmio. Bom dia, Calhão. Muito bom dia, Osíris, a todos que estão na audiência. Depois da derrota no Clássico Grenal 443 no estádio Beira-Rio, o Grêmio se reapresenta na tarde dessa segunda-feira para dar início à preparação visando o próximo compromisso na temporada, o jogo contra o Atlético Goianiense, marcado para o próximo sábado na Arena. Esta partida, inclusive, vai marcar o retorno da capacidade total do estádio depois de mais de 170 dias, quando o Grêmio retornou à Arena, operando com algumas limitações na capacidade, limitação ao público, aos torcedores gremistas. Dentro das quatro linhas, o Grêmio tem duas baixas confirmadas. Dodi e Diego Costa receberam o terceiro cartão amarelo e terão que cumprir suspensão. Em contrapartida, quem volta a ser opção é Reinaldo. O lateral esquerdo, que foi ausência no Grenal por conta do acúmulo de cartões, ele retorna naturalmente à titularidade. Com relação ao Reinaldo, inclusive, tem uma novidade, porque o seu staff já foi comunicado que o jogador não terá o vínculo renovado para a próxima temporada. Ele tem contrato encerrando no final, agora de 2024, e o Grêmio já expôs que não tem a intenção de prorrogar o contrato do Reinaldo por mais uma temporada. A dúvida que vai se manter ao longo dessa semana é referente ao Kahneman, porque ele não ficou nem no banco de reservas no Grenal, e durante os próximos dias, a partir de hoje, na reapresentação, ele será reavaliado. O Grêmio diz que ele não tem lesão, apenas um desconforto muscular, mas a sua presença ainda é incerta para o duelo contra o Atlético-Reinense. Obrigado, Caliel. Aliás, com todo respeito e não respeitando, né? Porque a coletiva ontem do técnico do Grêmio é de um desrespeito com a imprensa e de uma desconsideração com a sua própria torcida, né? Achar que a torcida é burra, no mínimo, né? Mas é um horror, um horror mesmo. O lado vermelho está comemorando, o Leonardo Malt está chegando aqui, tem a semana do Inter. Bom dia, Malt. Muito bom dia, Osiris, Sérgio, Macalossi, toda a audiência que está ligada aqui no Jornal Gente. Pois é, trazendo as informações do Inter, depois de uma vitória fundamental, claro, por conta de tudo que representa este clássico Grenal para o Rio Grande do Sul, mas também para manter muito vivo e cada vez mais próximo o objetivo do Inter nesta reta final de temporada, que é conquistar uma vaga na Copa Libertadores da América do ano que vem. Com este resultado, o time do técnico Roger Machado se manteve na sexta colocação na tabela de classificação e segue apenas um ponto de distância do São Paulo, que também venceu na rodada e tem um jogo a menos em relação ao Internacional. O técnico Roger Machado, sem entrar em polêmicas em relação ao ar que rival, destacou na entrevista coletiva que o resultado só foi um reflexo deste treinamento, dos treinamentos ao longo de dez dias de preparação, com muito empenho dos atletas todos os dias com treinamentos diferentes, visando, claro, potencializar a equipe para este clássico, para o clássico Grenal 443. Bom, o Inter é o sexto colocado e se reapresenta na próxima terça-feira, quando começa a preparação para o duelo contra o Atlético Mineiro, que acontece no próximo sábado, sete horas da noite, na Arena MRV. Roger Machado terá o retorno, por óbvio, de Thiago Maik, cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo, mas também de Agustin Rorreau e Fernando. Os dois jogadores já estavam clinicamente recuperados para este clássico Grenal, mas ainda não possuíam o ritmo de jogo necessário para iniciar a partida, para atuar durante os noventa minutos. Então, ambos iniciaram no banco de reservas. Então, Rorreau, Fernando e Thiago Maia, três reforços do Inter para esta sequência reta final de campeonato brasileiro. Tá certo. Obrigado, Mol. Eu que agradeço. É o Internacional, acho que saudar a torcida que faz um belíssimo espetáculo lá, com cinquenta mil pessoas, o estádio vermelhíssimo, vamos dizer assim, né? E sem grandes incidentes que eu tenha visto, mas se fez uma bela festa durante o jogo e depois do jogo. Não soube de nenhum incidente grave, ao contrário lá de Corinthians e Flamengo, que foi mais ou menos um desastre, né? Aquela torcida do Corinthians fazendo emboscada aos torcedores do Flamengo. Isso é um horror, né? Se é que dá para chamar essa gente de torcedor, né? Isso aí tem outro nome, né? É, mas eles estão fardados, né? É banditismo, sim, estão todos uniformizados lá com a camisa do Corinthians. Mas é um bando de marginais, né? Para ficar na estrada esperando outras torcidas para agredir. Foi um espetáculo no Beira Rio. Foi realmente um grande espetáculo para os colorados a vitória, evidentemente. E eu vou me associar contigo aí em relação à postura do Renato, né? O Renato perdeu o jogo. Perdeu o jogo, tem que fazer a reflexão. E é uma postura recorrente. Toda coletiva faz a mesma coisa. E não adianta se irritar com o mundo, né? Quando a pessoa não está satisfeita no lugar em que está. Que me parece que é isso, né? O Renato dá sinais muito claros que esgotou o tempo no Grêmio, mas ainda tem oito jogos pela frente. Isso respeita a própria torcida, né? Eu acho que o torcedor... E a história dele também, né? É uma linda história, uma trajetória vitoriosa. O Macaló se retorna. O Macaló se retorna.